Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Este é o programa Lendo a Bíblia com você. Nós temos o privilégio de, neste instante, estar aqui com o evangelista Valmir Nascimento. Ele é escritor da CPAD, teólogo, um homem de grande conhecimento da Bíblia Sagrada. E nós queremos perguntar, irmão Valmir, qual é a importância de se ler a Bíblia? Ler a Bíblia é essencial, porque é um livro histórico, mas também ao mesmo tempo contemporâneo. É um livro que tem uma história já resguardada, foi escrita em três continentes, em três línguas diferentes, por mais de 40 autores, em um período de mais ou menos 1.600 anos, mas com um único fim, que é conduzir o homem a Deus. A Bíblia deve ser lida não somente por conta da sua historicidade, mas também por conta dos valores morais e espirituais que nós encontramos nela. Ela tem o caminho da vida. Mas, além disso, é importante que o homem e a mulher leiam a Bíblia, porque ali você vai encontrar recomendações para a sua vida de uma maneira geral. Para a vida empresarial, para o advogado, para o psicólogo, para o cientista e para o historiador. Enfim, a Bíblia é a palavra de Deus. E como nos diz Hebreus, ela é como uma faca de dois gumes. E ela é eficaz, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Não há nenhum livro no mundo mais importante do que as escrituras. Como diria o Machado de Assis, se a Bíblia fosse colocada em uma estante, se ela ficasse embaixo dos livros, ela seria o alicerce. Se ela fosse colocada em cima, ela seria o ponto central. E se ela fosse colocada no meio da estante, ela seria o coração dos livros. Ou seja, não perca tempo, leia a Bíblia diariamente, para que você seja edificado e cresça como pessoa e como crente.